Aqui na festa, porque a Louvre tem o andar superior inteirinho de festa. Olha, é tanta coisa, mas eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês do muito que a gente tem. Veja bem, em vermelho, vermelho é aquela cor linda que fica bem pra madrinha, mãe de noiva, mãe de noivo. Você tem a opção de vestidos lisos, por exemplo, como esse, num tafetar de seda, super bonito. Aí você diz assim, não, eu gosto de brilho, quero um vestido que seja bordado, que tenha brilho. A opção também, olha, esse com brilho rodado, então é uma outra opção que a gente tem. A Louvre sempre trabalhando com muita coisa. Aí pra vocês verem, se você vem pra Arara dos Azuis, várias tonalidades de azul. Desde o azul claro até o azul marinho, bordado, porque o Dote Cabana fez o desfile. E muito bordado, muito brilho, até nos casamentos de dia. Então, são peças muito bonitas que a gente tem, a Louvre tem toda a numeração, todas as cores. Se você pegar o azul, olha a variedade de azul que nós temos, imensa, uma variedade grande. Aí a gente pode vir também, mostrar pra vocês, um pouquinho de verde. O verde é aquela cor bonita que fica bem pra loira, pra morena. E a Louvre te oferece, olha, vestidos, por exemplo. Esse é lindíssimo, em tafetá de seda pura, numa alça muito bonita. Aí você diz, ah, mas eu prefiro um vestido com manga. Aí a gente tem também, olha, esse em renda com manga. Então a variedade, enorme. A Louvre com andar de cima, de festa, todinho, qualquer vestido que você escolher, por 12 vezes de R$ 99,90. Você vai escolher o vestido que você busca, que você quer, que você quer ter no seu guarda-roupa. Festa, formatura, casamento, de dia, de noite. A Louvre te oferece qualquer vestido, qualquer um, do andar superior, por 12 vezes de R$ 99,90. Tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. Festa, formatura, casamento, de dia, de dia, de dia, de dia.